O caminho que nos leva até as baleias de Ubarte começa em Prado, no extremo sul baiano. Daqui, são 9 quilômetros pela BA 480 até a estrada do distrito de Cúmuro, Xatiba. Depois de 32 quilômetros de estrada de chão, rodeados de fauna e flora preservadas e de pontes que ficam submersas durante as chuvas, estamos prontos para curtir a aventura com as baleias. O passeio começa com informações importantes para que os visitantes possam conhecer um pouco mais sobre esses mamíferos. Depois das informações, é hora de partir para o encontro tão esperado. Esse é o ponto de partida. Daqui a aproximadamente uma hora de navegação, chegaremos ao local onde as baleias estão. A expectativa é grande. O barco balança muito e a dica que a tripulação dá para os visitantes é que, em caso de não se sentir bem, o ideal é jogar um balde de água salgada na nuca. Estava meio enjoado, mas a água da revigora está bom. Agora dá para aguentar bem a viagem. Cecília resolveu trazer a mãe e a filha. Eu já vi há muitos anos atrás e hoje estou trazendo minha filha e minha mãe para estar olhando. Logo avistamos a primeira baleia e ela estava acompanhada do filhote. É que as de UBARTE precisam de águas mais quentes para reproduzir. Por isso, elas buscam a região sul da Bahia. Bom para as baleias e bom para quem visita e fica fascinado com a proximidade que o barco fica desse animal que chega a pesar 40 toneladas e medir 17 metros. A baleia chegou pertinho do barco. Me surpreendeu muito positivamente. Entendeu? Eu não pensei que fosse ver a baleia tão de perto. Paula não parou de fotografar as baleias um minuto sequer. E elas parecem saber que estão sendo filmadas e fotografadas. Únicas, né? Acho que é um momento único. Maravilhoso. O exibicionismo das baleias é maravilhoso. Difícil não ficar encantado. É muito interessante você poder observar as baleias de UBARTE em movimento no oceano. Ainda mais que a gente teve sorte e podemos avistar umas três baleias, duas juntas. Muito interessante. Vale a pena conferir. A observação de baleias aquece o turismo das cidades do litoral e contribui para a preservação do animal. Um passeio como esse custa R$ 80,00 por pessoa. Criança menor de 5 anos não paga e até 10 anos paga meia. Ajuda na comunidade, também eu sou nativa daqui. Gostaria de ajudar muitos pessoais, né? Porque com o turismo a gente ajuda muitas pessoas aqui. Ajuda na comunidade, também eu sou nativa.